Olha, tem que cuidar bem, hein? Tem que cuidar, né? Esse é o primeiro que chegar no sábado, leva. Aliás, são dois, né? São dois carros pro domingo. Vocês vão ver agora, hein, pessoal? Os dois carros do sábado e os dois carros do domingo, hein? Regiro no... Regiro no veículos, hein? Com o café da manhã, todo sábado e domingo, até o final do ano, das nove até meio-dia. Já faz o convite agora. Já faz o convite agora. Às vezes a gente consegue terminar o café da manhã às seis horas da tarde. Não tem problema, você pode vir aqui a partir das nove horas da manhã, todo sábado e todo momento, você vai tomar o café da manhã completo aqui. Mas é com você que quer comprar carro. Vamos lá. Vamos lá. Quer comprar carro? Então tem aqui duas ofertas pra vocês, dois primeiros clientes do sábado e tem os dois também pro domingo. Mas os do sábado estão aqui, olha. Esse aqui, vocês estão vendo uma imagem agora. É um Indy cinco portas. O chassi está no vidro, imobilizador, acendedor, ar-condicionado e regulagem do banco do motorista. Vamos ver o preço. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Chega pertinho, chega perto aqui. O preço do ar-condicionado do... Opa, pera aí. Opa, você vê que não, cara. O preço está assustado. 16. 16. 16. Gostei. Vamos pra mais um. O carro no sábado, hein, pessoal? São os primeiros clientes que vieram em busca desses modelos. É igualzinho. Igualzinho, só que três portas. Imobilizador, ar-condicionado, acendedor de cigarros e regulagem do banco do motorista. Atenção. 15. 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 São dois, cinco portas pro sábado e um, três portas pro sábado. Fechado? Agora vamos mostrar os dois carros do domingo, pessoal. Bom de negócio, bom de negócio. No domingo, começa aqui ou lá? Aqui. Vamos lá. Podemos começar aqui, olha. São dois sedãs. Esse carro, você está vendo na imagem agora, hein? Imobilizador, ar-quente, acendedor de cigarros para o preço de... 15.990 reais. Uau! Pessoal, preço imbatível. Vamos ver o segundo carro do domingo. Vem cá, o segundo carro do domingo pra você que chegar na Regino, toma café da manhã e sai de carro novo. Vamos lá. Imobilizador, acendedor de cigarros, o Indy Sedan. 2.000, 2.000. 15. 15.790 reais. Eu quero mais um pro domingo. Vai, desse ou desse? Mais um pro domingo? Escolhe. Ah, tá bom. Tá valendo. Qual dos dois? Mais um sedã, então. Qual dos dois? Desse aqui? Desse aqui. Tá valendo. Mais um sedã. Tá tão combinado aqui. São seis carros pra esse final de semana, pessoal. Três pro sábado e três pro domingo. Você que está querendo tomar um café da manhã e comprar um Chevrolet, é aqui na Regino. Você não pode deixar de... Endereço. Endereço na Eliseu de Almeida, 405, aqui no Butantan, no telefone 3721-1000. Olha aí, tá vendo?